Camilo, querido, a intenção dessas páginas é deixar-te um testemunho, pois creio que um futuro distante, quando estiveres velho e pensares em mim, tua memória falhará, porque sempre andas distraído e esse defeito se acentua com a idade. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nalu e eu li Violeta, da Isabel Allende, com tradução para o português da Ivone Benedetti. Quem já acompanha aqui o canal sabe que eu sou completamente apaixonada pelo livro A Casa dos Espíritos, que foi o segundo livro que eu li da Isabel Allende. O primeiro que eu li foi Paula, que eu também gosto bastante, mas é um livro de não-ficção e eu nunca encaixo as duas coisas na mesma categoria. Depois eu li A Ilha Sob o Mar, que foi um livro que eu não gostei tanto, né? Para esse e para A Casa dos Espíritos já tem resenha aqui no canal. Então a Isabel continua sendo uma máquina e lançando livros frequentemente, né? Eu já estou aí há um tempo namorando o Longa Pétala do Mar e todas as outras obras que ela lançou ao longo desses anos. Eu não tenho a pira de ler a obra dela em ordem cronológica, mas eu achava que o próximo que eu leria seria Longa Pétala do Mar, que, enfim, me deixou bastante curiosa desde que eu vi o seu lançamento. Mas ela me apareceu então com Violeta, que tinha alguns aspectos que chamavam demais a minha atenção. Um deles é essa capa maravilhosa, o outro é o título. Eu não sei porquê, alguma coisa me atrai muito grandemente para títulos que tem apenas uma palavra ou ainda por cima um nome. E eu, além de tudo, acho muito bonito esse nome, Violeta. Então esse livro virou um imã na minha vida e um dia eu acabei indo na livraria para passear, disposta a fazer alguma compra, sem ter certeza ainda de qual. E não teve jeito, eu olhei para essa capa, ela me gritou, eu trouxe ele para casa e não foi um livro que ficou muito tempo na minha estante marinando. Eu queria muito fazer essa leitura logo. Uma outra coisa sobre ele que me interessava extremamente era que, aí a gente tem aqui na sinopse, já dizendo que ele se passa entre a epidemia de gripe espanhola e a pandemia de Covid. Então é um romance de formação que conta a história da Violeta e que se passa exatamente nesse século, entre 1920 e 2020. E isso também me deixou muito curiosa. E, enfim, fiz essa leitura e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Bom, o que eu já tenho a dizer logo de cara é que eu gostei bastante de Violeta. Ele ainda não é A Casa dos Espíritos. Eu acho que nenhuma outra leitura que eu faço da escritora vai ser. Mas eu gostei muito mais dele do que Da Ilha Sob o Mar. Em questão de narrativa mesmo. A história de A Ilha Sob o Mar é muito boa. Mas eu não sei porque eu não consegui me relacionar tão bem com a narrativa da autora naquela obra. Foi um livro que eu demorei bastante para ler. Enquanto com esse aqui, aconteceu o mesmo que em A Casa dos Espíritos. E a minha vontade era de passar o dia inteiro lendo. Outra coisa que eu tenho que comentar, dito isso, é que eu achei esse mote da sinopse bastante marqueteiro. Porque ele fala aqui sobre essas duas pandemias. E é claro que a gente está num momento em que naturalmente surge um interesse sobre esses assuntos. E eu tenho muita curiosidade de ler algum livro que se passe na gripe espanhola para entender mais sobre esse momento. E eu fui muito afoita para esse livro achando que eu poderia encontrar isso. E não. Porque de fato, a Violeta nasce na época da gripe espanhola. E ela está para falecer escrevendo essa longa carta para um Camilo que a gente não sabe quem é. No momento da pandemia de Covid. Só que é isso. A gente tem um começo muito rápido da gripe espanhola. Porque afinal de contas é lá que ela nasce. E ela não vai ter muito a contar sobre quando ela nasceu. Então ela faz um apanhadão super rápido ali. Dura no máximo umas quatro páginas. Falando sobre como a gripe espanhola tardou a chegar na América do Sul. De modo que muitas pessoas achavam que ela nem ia chegar. E de como agora ela vê o final de sua vida em meio a essa loucura da pandemia de Covid. Mais uma vez, como é uma grande característica da obra da Isabel. A obra se passa num país não denominado da América Latina. Que é claro, traz muitas, muitas, muitas referências da história chilena. Mas também de outros países. E até acredito que a Isabel faça isso para ter essa liberdade, né. Ela situa a sua história num período histórico específico. Mas ela quer ter uma certa liberdade criativa. Para colocar coisas na história que não sejam necessariamente fiéis à história. E que também tenham a ver com outros países sobre os quais ela pesquisa. Ou nos quais ela morou, né. A Isabel morou grande parte da sua vida e ainda mora nos Estados Unidos. Então ela também vai trazer algumas referências da história desse país para cá. Enfim, a gente acompanha justamente a época da Grande Depressão. Porque a Violeta, ela nasce numa família relativamente abastada. Só que família esta que vai sofrer bastante com a Grande Depressão. O que faz com que o padrão de vida dela diminua bastante. E é muito interessante acompanhar essa história. Porque a gente percebe que ela tem aquela certa pompa de ter tido dinheiro um dia. De ter nascido num bom berço. Que depois caiu. E ela não sabe necessariamente lidar com isso na parte teórica, né. Na parte prática, ela sabe que ela está passando por dificuldades. Mas em alguns momentos ela ainda tem aquela pedância de alguém que teve dinheiro em algum momento da vida, né. Enfim, é um grande romance de formação. Então, bastante clássico. A gente vai acompanhar um século na vida dessa personagem. Lembrando que é ela que está contando essa história. Já velhinha. Para um Camilo que ela ama mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Ela deixa isso bem claro nesse trecho inicial. Que a gente não sabe quem é. Mas o que a gente pode adivir disso é que ela nunca vai ser uma narradora tão confiável assim. Porque afinal de contas ela está contando sobre a própria vida. E além dela já estar velhinha, a gente acreditar que a memória pode estar falhando e se confundindo algumas vezes. Ela pode florear muito bem as coisas para o seu lado, não é mesmo? Então, enfim. Tudo que a gente tem aqui é a palavra dela e é nela que a gente tem que acreditar. E eu entro de cabeça nisso, né. Eu gosto da ideia de narradores não confiáveis. Mas eu deixo, me deixo seduzir por eles e confiar em tudo que eles falam. Eu gostei muito da história da Violeta. E ainda tem um detalhe muito interessante aqui, que não é um spoiler propriamente dito. Não muda em muita coisa. Só na minha afeição pela história. Que é o fato de que a Violeta é neta da Anívia Del Valle, de A Casa dos Espíritos, né. Então em A Casa dos Espíritos a gente vai acompanhar uma parte da família Del Valle. Que também deriva da Anívia. Só que a gente não vai acompanhar a história desse filho dela que vem a ser o pai da Violeta. Então em alguns momentos, né, me dava vontade até de ler ao mesmo tempo Violeta e A Casa dos Espíritos pra ir acompanhando o que que tava acontecendo com cada núcleo ao longo do avançar dos anos, né. Então aqui a gente vai passar por muita coisa, por muitos anos, por muitos fatos históricos pelos quais também os personagens passam em A Casa dos Espíritos. Só que a Violeta tava vivendo isso de uma forma... A Violeta é muito menos política do que as gerações de A Casa dos Espíritos são, né. Pra um lado e pro outro, né. A gente tem grandes personagens de A Casa dos Espíritos que divergem muito entre esquerda, direita e ambições políticas, né. Inclusive bastante contrárias. E aqui não. A gente tem uma personagem que faz algumas análises bem... Bem superficiais das questões políticas da época, né. E muitas vezes ainda cai numas bobeiras, porque afinal de contas esse era o background dela e ela às vezes relativizava algumas questões que eram bastante importantes. E tudo isso faz parte da construção do personagem. Mas queria dizer que eu já tava gostando muito desse livro quando eu descobri então que Violeta era a neta da Nívia. Isso ficou ainda mais quentinho no meu coração, porque afinal de contas que oportunidade incrível de reencontrar um outro braço da família Del Valle que eu tanto amei conhecer em A Casa dos Espíritos. Não tenho mais muito a falar sobre essa história, porque, repito, é um romance de formação. Então a gente vai seguindo pela vida da Violeta, conhecendo seus amores, conhecendo a sua família, seus descendentes e entendendo as relações que ela tem com eles, entendendo a formação de sua família, suas escolhas, enfim. A gente vai acompanhando tudo isso. E a gente tem aqui, eu diria, um romance muito mais individual e emocional do que A Casa dos Espíritos. Porque A Casa dos Espíritos eu acho que ainda pega mais no exterior e nos fatos políticos do que no interior dos personagens. Aqui não. Aqui a gente tem um romance que parte puramente dos sentimentos e das consciências e dos pensamentos da Violeta. E eu acho muito interessante ter então esse paralelo, né, de ter duas histórias que se passam na mesma época, mas que a gente vai ter cada uma delas com uma abordagem diferente. Adorei a ideia que a Isabel teve de reaviver, né, reavivar um pouco esses personagens algum tempo depois. Não quero exagerar, eles não vão aparecer aqui, tá? Mas de uma certa forma eu me sentia próxima deles e eu gostei disso. E, enfim, é uma ótima leitura. Eu gostei bastante de fazer. Não é A Casa dos Espíritos, eu acho que eu dei quatro estrelas pra esse daqui, mas gostei bastante. Fiz algumas flags que eu tava revendo agora pra fazer o roteiro. E tem trechos muito bonitos, então, enfim, é um livro que eu recomendo de qualquer forma. E então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos. Deixarem o joinha e se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Comenta aqui embaixo se você já leu esse livro, se você tem vontade de ler, porque eu vou adorar trocar essa ideia. Um beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Query